Hoje tem molho de tomate caseiro e você não pode perder, só aqui no Sabor Saúde. Silvio Sandros, nós estamos aqui hoje para preparar um molho caseiro, ó, da hora. Delícia! Para utilizar em várias preparações, pode ser na pizza, pode ser na lasanha, pode ser no seu assado, pode ser na sua panqueca, pode ser onde você quiser colocar esse molho delícia. Vamos fazer então? Agora! Nós utilizamos oito tomates italianos, que são os tomates mais compridinhos. Olha, interessante, ele é bicudinho, né? É, bicudinho, são mais carnudos, menos sementes, ideais para molhos de tomate. Então usamos oito desses aqui, cortados ao meio e depois fatiados, ok? Ok! Nós vamos utilizar também cebola, alho poró, salsinha, vamos usar cebolinha, tudo a gosto, tá? Certo! Vamos usar orégano fresco, é opcional, é porque eu tenho aqui na minha horta, então não vou deixar de usar, né? Certo! Depois de assado, isso aqui tudo vem aqui para a forma. Depois de assado, nós vamos bater no liquidificador os ingredientes. Um pouquinho de sal, eu estou usando sal rosa do Himalai, um pouquinho de melado, para tirar um pouquinho da acidez do molho. Claro! E também um pouquinho de orégano, ok? Orégano! Agora desidratado. Não pode faltar pizza sem orégano, né, Melissa? É, tem o fresco e tem... Você sabia que é o fresco e o orégano desidratado, são assim, ó? Olha o fresco, esse aqui é o original, ó. Peraí, peraí, aqui é o original e esse aqui... E esse aqui é o desidratado. Desidratation? É! Olha, que interessante! Que a gente compra no mercado. Melissa Cultura... É muito fácil, muito fácil. É para você fácil, né? Eu quero aprender hoje. Agora, gente, primeira coisa. Numa forma antiaderente, para facilitar a sua vida, você já despeja aqui todo o seu tomate. Ok. Coloca... Tomate italiano. Coloca também os outros ingredientes. Certo, todos os ingredientes aí reunidos, misturados e envolvidos. Coloca a cebolinha também aqui, ó. Se você tiver aquela cebola bem, 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 bem roxinha, fica uma delícia também o seu molho, ó. Aí você espalha bem, mistura. Pega umas folhinhas de orégano fresco, coloca também. Tudo vai dar um aroma e um sabor especial no seu molho, tá? Já tá lavadinho aqui. Que coisa, hein? É uma delícia. Já tô até sentindo o cheiro do molho pronto. E a esperança no meu coração. E olha, vocês pediram essa receita de molho caseiro. Já tem lá no meu blog, mas a gente vai pôr a mão no molho aqui e fazer, pra você saber como é fácil e simples fazer esse molho. Ok? A gente mistura tudo aqui. Mistura, 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 mistura. Se você quiser colocar mais alho poró ou colocar o alho também, você fica bem à vontade, tá? Eu não utilizo o alho. Por motivos pessoais mesmo. Me dá muito azia, muito azia, muito refúgio. É intolerante, né? É. Misturou? Misturadinho. Misturou? Agora, você vai levar pro seu forno, vai assar em torno de 30 minutos. Na metade desse tempo, você vem com a sua colher, tira ele, dá uma mexida assim, ó, pra desgrudar, tá? Certo. Pra espalhar mais. Você não vai adicionar água aqui em momento nenhum nessa receita. E aí você, depois de mais 15 minutos, então, a gente tira e vou mostrar pra vocês o próximo passo. Vamos lá? Vamos pôr no forno? Vai lá, Miriam Sama. É hora de tirar do forno nosso molho pra gente bater no indicador e ficar prontinho pro uso. Nós assamos esse molho por mais ou menos 30 minutos no forno alto, no caso 200, 210, 20 graus, mais ou menos. Então, 30 minutinhos, misturamos ele na metade do tempo e bora tirar então. Olha que tá quente. Uau! Olha só, olha só, Silvio Sandro, bem mais perto, bem mais perto. Que coisa mais linda, tô indo, Melissa. Olha só. Que coisa mais linda. Nosso tomatinho desidratado aí, então. Tá certo? Olha que molho. Mas como é que faz agora? Qual é o próximo passo? Agora, o próximo passo é, eu adicionei o orégano, o sal e um pouquinho de melado e tô batendo agora. rapidinho e agora a gente coloca aqui no nosso bolzinho o nosso molho rústico delicioso que vai poder ser usado em qualquer preparação que você precisa de molho, tá bom? Olha só, bem pedaçudinho, se você quiser mais, é só bater bem pouquinho mesmo. Verdade, hein? Tá bom? Ó. Beleza, tá mostrado, Melissa? Tá mostrado. E agora você tá demorando. E no próximo vídeo, se você quiser, eu vou ensinar a fazer mais um recheio, receio não, mais um recheio de pizza salgada. Coloca nos comentários se você quiser pizza salgada, pizza doce, qual você quer primeiro, tá bom? Tchau. Tchau.